Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O plano de expansão da rede de educação profissional e tecnológica foi anunciado em 16 de agosto pela presidenta Dilma Rousseff. Atualmente são 354 unidades que oferecem 400 mil vagas em todo o país. O Ministério da Educação está investindo mais de 1 bilhão na expansão e até 2014 serão entregues 208 novas unidades. Sobre esse assunto eu converso com Eliezer Pacheco, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Olá, tudo bem? Tudo bom? O que é esse plano de expansão? Quais são as medidas? Qual é o objetivo dele? Na verdade, esse plano se inicia com o presidente Lula. Para se ter uma ideia, ao longo de 100 anos de educação profissional no país, porque ela inicia com o Nilo Peçanha, em 1909, que criou as primeiras 19 escolas técnicas do país, na época uma para cada estado da federação. Nesses 100 anos foram constituídas 140 escolas técnicas federais. O presidente Lula, já no seu mandato, construiu 214 unidades. Portanto, nesses oito anos já fez mais que nos 100 anos anteriores. E deixou 88 de forma bem adiantada já a sua construção, mas em funcionamento, inclusive. Porque nós temos no MEC a orientação que, na medida em que nós definimos uma unidade, fazemos concursos e alugamos prédio ou conseguimos emprestado com os governos estaduais e municipais e iniciamos as unidades. Para a comunidade não importa se o prédio é alugado, é comprado, não importa que seja ofertado um ensino público. Essas 88 estão em construção. Mas estão em funcionamento. Serão inauguradas entre esse ano e o próximo ano. Somadas as 120 que a presidenta Dilma anunciou, significa que ao longo do governo da presidenta Dilma, nós inauguraremos mais 208 unidades, chegando, portanto, a 562 unidades no país. O que é um plano extremamente ambicioso, importante, que significa em torno de 10% dos municípios brasileiros. Considerando a influência regional que essas escolas exercem, são escolas de grande porte, escolas com um número inicial de 1.200 alunos, elas têm condições de ter uma influência positiva na qualificação do ensino médio de toda a região onde elas estão inseridas. Essa ampliação é uma tendência por conta da demanda do mundo do trabalho? Na verdade, o país enfrenta hoje, de forma muito aguda, a falta de trabalhadores qualificados. Se bem que, como eu sempre digo, é um excelente problema. Nós, no país, antes tínhamos problema de falta de trabalho. Hoje nós temos problema de falta de trabalhadores qualificados. Então, é um problema, mas é um bom problema, que coloca o nosso país em um outro patamar. Agora, é importante frisar que no governo Lula e agora continuando no governo Dilma, não houve apenas uma ampliação, o que por si só já seria extremamente importante. Houve uma reformulação profunda da educação profissional e tecnológica em nosso país, criando, inclusive, uma nova concepção que é genuinamente nacional, que não tem paralelo em nenhum outro país, que são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que agruparam todas as antigas agrotécnicas, escolas técnicas, Cefetes, algumas escolas que eram vinculadas às universidades até então, agrupando todas essas unidades em 38 institutos federais, que atuam lá da formação inicial, passando pelo ensino técnico, graduação tecnológica, licenciaturas em Física, Química, Biologia e Matemática, porque o país também tem uma carência brutal de professores nessas áreas, inclusive mestrado e doutorado profissional. Então, é uma transformação revolucionária, pode-se dizer, na educação profissional, de tal sorte que essas transformações, que eu até acredito que a academia ainda não se debruçou devidamente sobre ela, o que é normal, porque a reflexão ocorre depois, é uma das mudanças mais profundas ocorridas na história da educação brasileira. E todas as unidades têm esse conceito de camp? Sim, todas elas. Todas as unidades que haviam, como eu te falei, agrotec, Cefetes, todas elas deixaram de ser autarquias, que eram autarquias, algumas já eram vinculadas aos Cefetes, e foram transformadas em campos e subordinadas em 20 estados a um único Instituto Federal. Tivemos sete estados, por questões regionais, estados mais complexos, maiores, como Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, que nós tivemos que organizar mais de um instituto, dois, três institutos, mas quando tem mais de um, eles têm o conceito de territorialidade muito definido. eles têm que saber exatamente qual é a área da intervenção dele. Porque, se nós fôssemos estabelecer qual é a principal diferença de um instituto para uma universidade, já que ambos, na hierarquia das leis do ensino, estão no mesmo nível, têm a mesma importância, têm o mesmo grau de autonomia, são dirigidos por reitores eleitos. A diferença é que o instituto, ele atua num território perfeitamente definido e atua como um instrumento das políticas públicas. O ensino, a pesquisa e a extensão, que as universidades também têm, e o instituto também tem. No caso dos institutos, é o ensino, pesquisa e extensão, voltado para enfrentar e construir soluções, inclusive tecnológicas, para os problemas daquela região. Bom, o índice de empregabilidade de quem sai desses institutos é muito grande. Só não é 100%, porque alguns optam por outras atividades, continuar estudando, etc. Mas, em torno de 75%, 80%, o que é um índice elevadíssimo. Agora, culturalmente, a valorização da formação tecnológica, a tendência também é mudar, né? Porque antes valorizavam muito o bacharelado e tal. Essa é uma das heranças trágicas do nosso país, fruto da escravidão. Afinal, às vezes as pessoas esquecem... Tem que ser doutor, o aneldo... As pessoas esquecem que, em 511 anos de história, por 388 anos, o trabalho produtivo no Brasil era feito por escravos, por negros escravos. Isso marcou profundamente a cultura brasileira, no sentido de ver com o menosprezo tudo aquilo que se relaciona diretamente ao mundo do trabalho, o do saber fazer. E isso fez com que se valorizasse muito no Brasil essa formação bacharelesca. De modo geral, em qualquer país mais desenvolvido, nós temos uma relação de cinco técnicos para um bacharel. O Brasil é o inverso. São cinco bachareis para um técnico. Então, obviamente, essa relação é uma relação viciada, mas é muito fruto de uma questão cultural. Também de uma questão de pouca valorização que, historicamente, se deu ao trabalho. Agora, o próprio mercado vai forçando isso. A oferta de trabalho. Acho que o presidente Lula, ele teve um papel destacado nisso, até pela história dele. Ele foi o grande defensor dessa revolução da educação profissional, sem favor nenhum. Ele sempre esteve à frente dessas políticas e, sem o apoio do próprio presidente, certamente não se chegaria tão longe como chegamos. Agora, esse um bilhão, um bilhão e cem bilhões? Um bilhão e cem na instituição federal. Isso para os institutos federais. Há um investimento, vai haver também um investimento nos institutos, nas escolas estaduais? Nas escolas estaduais. Estamos investindo um bilhão e duzentos, portanto, mais que na rede federal, nas redes estatuais. Porque nós temos consciência que, por mais que nós cresçamos, vamos chegar a 10% dos municípios brasileiros. 90% ficarão sem ensino técnico de qualidade. Portanto, nós estamos qualificando as escolas dos estados. Os estados se candidatam, se inscreve e todos aqueles que se inscrevem se habilitam a esses recursos, que poderão ser para equipamentos, para laboratórios, para construções, ampliações, reformas também, porque muitas redes estaduais têm uma situação mais precária. Mas estamos expandindo também enormemente a educação profissional à distância, que é algo novo também no Brasil. Nós tínhamos poucas matrículas no Brasil, mas chegaremos até final de 2014 a pelo menos 200 mil vagas, os institutos estão sendo equipados... Em educação à distância. Na educação à distância. Em educação à distância, profissional à distância. Os institutos estão sendo dotados de caminhões laboratórios, então esses caminhões se deslocam pelos polos da educação à distância. E também está sendo aprovado agora no Congresso o Pronatec, que aí é mais de um milhão de vagas para a formação inicial, principalmente. Que essa formação denomina os 160 horas para resolver problemas mais imediatos dessa demanda de mão de obra qualificada no país. Agora, quais vão ser os critérios para essa expansão desses novos institutos federais? Olha, o governo Lula iniciou algo que também é novo no nosso país, são critérios republicanos para definir essas políticas. Infelizmente, anteriormente, os critérios eram políticos. Só vê o mapa das escolas que existiam antes para nós vermos onde se concentrava. Eram nos polos de maior influência política. A partir do governo Lula, se estabeleceu critérios muito rígidos. São as mesorregiões, em primeiro lugar, depois as microregiões, índice de pobreza absoluta, o G100, que são 100 municípios brasileiros definidos pela Frente Nacional de Prefeitos, que tem mais de 100 mil habitantes, mas cuja renda é 30% abaixo, a renda populacional é 30% abaixo da média nacional. São os regiões metropolitanos, principalmente. Não só, mas principalmente os regiões metropolitanos. Municípios de fronteiras, onde nós temos um programa chamado Escola de Fronteiras, onde nós reservamos a metade das vagas para o país vizinho. Isso vai ser ampliado também, as escolas de fronteiras. Sim, nós vamos colocar escola em todos os municípios de fronteiras do país. sempre em convênio com o país vizinho, sendo o ensino bilíngue, metade das vagas brasileiros, metade da vaga o país vizinho. Com o compromisso de que o país também abra uma escola do lado de lá, nas mesmas condições. Essas medidas, e o Pronatec, que o senhor citou, vão ter um impacto, então, realmente na redução da pobreza. Na redução da pobreza, e também como condição para que o nosso país continue a ter um ciclo de desenvolvimento sustentável. Porque a impressão que nos dá, a gente que está trabalhando nessa área, é que os governos anteriores nunca acreditaram que nós pudéssemos nos desenvolver. Porque nunca investiram em educação profissional. Acharam que nunca seria necessário. É lógico que não se resolveu os problemas ainda, porque em educação não tem resultado a curto prazo. Em educação, os resultados são a médio e longo prazo. Para te formar um técnico, tu precisa de três a quatro anos, pelo menos. Para formar um tecnólogo, vai precisar também, em torno disso, sem nos referirmos ao ensino anterior, que ele deve ter feito. Então, o país ainda enfrenta uma dificuldade grande. As empresas maiores estão importando trabalhadores qualificados do exterior, o que é ruim, porque a média e a pequena que a empresa brasileira não tem a condição de fazer isso. Com raras exceções, as empresas brasileiras, na sua grande maioria, são médias e pequenas. Então, esse problema está sendo enfrentado com a rapidez necessária, mas certamente não está solucionado ainda. E o critério para a implantação dos cursos é sempre relacionado à produção local? Eles têm que ser muito afinados com as matrizes produtivas, culturais, sociais da região. Quando a gente fala em educação profissional, muitas vezes se pensa no processo industrial ou agrícola. Não necessariamente. Nós temos uma escola de dança aqui em Brasília, porque aqui em Brasília tem essa característica de um polo cultural, um polo que valoriza isso. não tinha uma escola de dança. Aliás, são raras as escolas de dança públicas. É, a gente jamais pensa em educação profissional e tecnológica. Música, escola de música. Por isso que eu falo as matrizes produtivas e culturais da região, porque a cultura é um produto também econômico da maior importância. Às vezes a gente não se dá conta disso. Então, nós temos muito orgulho dessa escola de dança que nós abrimos aqui em Brasília, uma bela escola. E são definidos, não pelo MEC, são definidos nas regiões e em audiências públicas. O MEC não define nenhum curso. Quem define são audiências públicas coordenadas, no caso, pelo Instituto Federal da Região, prefeito do município e lideranças da região, porque uma escola dessa atende a uma região. Então, são chamados prefeitos, vereadores, deputados, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, movimentos sociais. e a partir dali, tendo por fundo, é claro, a matriz produtiva, cultural dessa região, nós vamos afunilando, como se diz, e definindo os cursos que ali serão desenvolvidos. Secretário, recursos humanos para garantir, para sustentar essa expansão. Nós temos recursos suficientes? Vão ser feitos investimentos também na capacitação? Nós criamos uma sistemática que, a partir das lições do passado, porque nós encontramos muitas escolas, muitos prédios abandonados do Brasil afora. Porque os governos anteriores achavam que escola era construir prédio, construir prédio entregava para o município, entregava para o Estado. O Estado e o município têm dificuldade em manter uma escola desse porte. Os nossos projetos de lei criando escolas, juntamente já vai o projeto de cargos e salários, técnicos e docentes. Inclusive, nós temos um enxovalzinho padrão para não ter problema. Cada unidade são 60 docentes e 55 técnicos. Isso já vai no projeto de lei que vai para o Congresso Nacional. Porque não tem escola sem professor e sem técnico. Isso é algo óbvio. E são todos eles contratados através de concursos, de provas e títulos. Até o processo de implantação, são indicados entre os professores do Instituto ou alguém que vai dirigir. E após isso, são feitas eleições para definir os dirigentes. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Eliezer Pacheco, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, sobre o plano de expansão da rede de educação profissional e tecnológica. Se você quiser mais informações, acesse www.mec.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!